Tocar num ponto aqui que eu acho que é muito importante, eu queria saber a opinião de vocês dois, né? O cenário macro, bem ruim, desafiador, juros altos, juros subindo, né? Como é que fica fundos imobiliários nessa seara toda? É um bom momento agora para investir em fundos imobiliários ou não? Acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Pergunta de milhão de dólares, é hora de comprar ou de vender. Eu acho que na hora de construir um portfólio, eu acho que todo investidor deveria ter fundo imobiliário dentro do seu portfólio, deveria ter um pouco de ações, que tem um perfil de risco maior, deveria ter um pouco de fundo imobiliário de tijolo, um pouco de fundo imobiliário de crédito. Agora, olhando para o mercado atual, a gente tem um momento super difícil, né? Um momento de eleição, de uma parte fiscal mais desafiadora, né? Acho que até um governo tentando se manter no poder, gastando um pouco mais do que deve, mas o principal não é nem o quanto ele está gastando hoje, é a sinalização que ele passa para o mercado e, em última instância, isso bate no juro e aí entra no fundo imobiliário e no mercado inteiro. Principalmente o setor imobiliário, ele é muito intensivo em juros. Por que que o investidor investe em fundo imobiliário? Porque é uma alternativa interessante para ele ter um retorno superior ao que ele teria. Seja numa NTNB, um título do governo vinculado à inflação, seja numa Selic, que é uma taxa nominal desse investidor para atrelar a sua renda fixa. Então, esse momento de mercado que a gente está, a gente tem preferido ter um portfólio mais híbrido, mesclado entre tijolo e crédito. A gente hoje no portfólio do fundo está 44% alocado em crédito. Isso dá para o investidor uma previsibilidade maior de dividendos. Eu tenho também, para um estresse de mercado, caso o CDI suba, meu dividendo aumenta por essa parte do portfólio. Se a inflação for maior, meu dividendo também aumenta por essa parte do portfólio. Ah, e do outro lado, eu tenho um portfólio de tijolo, muito bem comprado, aí que tem uma característica da RBR. A gente não é tão fã de comprar contrato, de comprar yield. Acho que tem uma característica no mercado que eu acho que alguns investidores buscam muitas vezes pela tabela da corretora. Qual que é o maior yield? Eu quero esses caras, os que têm menor yield são os piores. Mas a gente já fez cases em que justamente por essa visão de mercado e pelo fato da gente não olhar tanto para o retrovisor, que é olhar o último dividendo, e sim olhar para frente qual vai ser o dividendo dos próximos 12, 24 meses que a gente fez um bom resultado. Teve um caso em que a gente comprou um fundo que era dono da metade de um prédio na Faria Lima, que era o FVBI, era dono de uns melhores prédios. Só que ele pagava, acho que há uns dois anos atrás, cerca de 6, 7% ao ano e os demais fundos de tijolo pagavam 8, 9. Só que a gente tinha uma convicção de que esse aluguel deveria dobrar em 3, 4 anos, de lá para cá já aumentou 60, 70% e que aquele prédio que era negociado a 20 mil reais por metro quadrado, naquela época valia pelo menos 30. Então o que a gente fez? A gente comprou em bolsa durante dois anos essa posição, a gente comprou cerca de 30% dessas cotas e depois a gente vendeu o prédio. Qual que é? O ticker? Era o FVBI, esse fundo foi encerrado. Então a gente comprou as cotas e aí respeitando a governança do setor, a gente chamou uma assembleia, conversamos com todos os minoritários, isso foi aprovado por ampla maioria e aí foi iniciado um bid competitivo para receber a melhor proposta possível e dentro desse ambiente competitivo a gente acabou vendendo esse prédio a 31 mil reais por metro quadrado. Então no final a gente teve uma TIR, uma taxa anualizada de retorno de 23% ao ano. Então quando o investidor olhava que ele ia receber 6% ao ano de dividendo, a gente olhava que a gente ia ter pelo menos 20, só que uma parte eu recebia mensalmente, equivalente a 6% ao ano e o ganho de capital lá na frente era muito grande, complementando isso. E muitas vezes o investidor faz o contrário, ele entra num fundo que paga 9% ao ano de retorno, mas lá na frente ele não vai ter ganho de capital, porque está caro, muitas vezes aquele contrato está fora do padrão da região, é uma região que loca um galpão a 20, ele está comprando um contrato a 30 e uma hora esse contrato acaba. Sim. Quando acaba o contrato vale o valor de mercado e aí aquele ativo que você comprou por 100 e vale 70, ele volta a valer 70. E aí essa conta não para em pé no longo caso. O Bruno fugiu da pergunta dos FIIs se é para comprar não e não respondeu. A gente viu aqui, é para comprar, é para vender, está tudo muito barato, não está? Depois eu vou jogar para o Marques também que está ali no cantinho dele. Vamos lá. Mas tem que ser assim, é para comprar, é para vender, enfim. Eu vou explicar um pouquinho mais. Se preto e branco, eu não gosto de um cenário tão binário. Eu já bem, eu já bem. Mas acho que o momento, quando a gente olha para o mercado, acho que esses caras hoje, esses fundos de tijolos são negociados hoje cerca de 20, 30% abaixo do valor patrimonial. Então para o investidor que vai ficar 3, 4, 5 anos nesse investimento, ele está comprando o quê? Ele está comprando uma boa renda, ele está comprando cerca de 8, 9% ao ano de renda, mais a inflação do período, um bom ativo, bem localizado, ele deveria se valorizar no longo prazo, pelo menos pela inflação. E além disso, ele também, se ele está comprando um prédio que vale 100 por 70, ele tem esse ganho de capital adicional. Então quando a gente olha hoje as taxas de retorno dos nossos modelos, a gente olha vetir de 20 a 30% ao ano, e aí você pode me complementar também, olhando esses investimentos ao longo de três anos, com essa reprecificação, diria que é valorização, porque os ativos hoje que valem 100 estão negociando a 70, 80. Então para esse investidor, eu acho que é um ótimo momento para comprar. E para crédito, olhando para o portfólio de crédito, que o investidor sempre deveria ter, eu acho que é uma ótima alternativa para um investimento isento de imposto de renda. A gente olha, por exemplo, dentro dos veículos de crédito da RBR, a gente tem dois mais conhecidos, a gente acabou de constituir um terceiro. É o RBRR, que é o nosso veículo mais high grade, o que ele busca? Ele busca um CDI mais 2% ao ano, uma operação com muita garantia, créditos mais óbvios. E aí a gente tem um crédito mais estruturado, que não é um high yield, mas fica ali no meio, um middle risk, que a gente chama, que busca um CDI mais 4%. Em contrapartida, se o investidor investir num fundo soberano, DI menos imposto, hoje ele vai ter um retorno próximo de 10% ao ano, contra 14% ao ano numa média, pegando esse spread. Então dentro de crédito, eu acho que o investidor sempre deveria ter. E aí muitas vezes o investidor tenta trocar, poxa, é momento de eu estar mais alocada em inflação ou mais alocada em CDI. E a gente falou bastante disso no relatório mensal do RBR Alpha, que em 2020, que foi o ano que a gente teve a pandemia, os fundos de inflação mais foram super bem e os fundos de CDI mais foram super mal. Por quê? Porque o CDI caiu, os investidores precificam dividendo e aí acho que fez uma boca de jacaré entre esses dois caras. Agora quando a gente olha de 2021 até agora, foi o inverso. Como os fundos de CDI estavam super baratos, de lá para cá foi o melhor investimento que esse investidor tinha para fazer, apesar de todos os dividendos altos que ele recebeu dos fundos de inflação mais. E quando você olha no longo prazo, essas duas curvas, elas estão se encontrando agora. Diria que nos próximos um, dois meses, seria equivalente você estar alocado numa cesta de fundos de CRI e CDI e de fundos de CRI e inflação mais. Então ter um pouquinho de cada um, para quem não vai ficar movimentando tanto, é uma ótima alocação. Então teria um pouquinho dos dois e o momento para tijolo é muito bom.